Música Assim que eu entrei aqui, eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu sou formado em Biologia, só que eu não cheguei a trabalhar como biólogo. Fiz estágio aí, surgiu a oportunidade na época de eu trabalhar aqui e acabei gostando. Então eu deixei a carreira de biólogo para lá, por opção minha mesmo. E continuei trabalhando aqui. Nos últimos tempos, tem muitas pessoas que mudaram de emprego, assim como eu, saí do comércio, da indústria, procurando uma oportunidade melhor. Meu irmão também trabalhava em comércio, hoje em dia trabalha na indústria também. O Sul Fluminense está se tornando realmente um grande polo automotivo. O que nós temos aqui? A MAN, que foi a pioneira desde 96, em seguida a Peugeot Citroën, e agora mais recentemente a Nissan e a Hyundai Máquinas. Música Com a vinda de várias empresas de grande porte, empresas multinacionais, o poder aquisitivo das pessoas mudou de uns tempos para cá aqui na região. Esse ano, estamos inaugurando o nosso parque de fornecedores. Temos atualmente nele dois grandes fornecedores já instalados, em operação, e temos um terceiro com um prédio em construção, e mais dois que estão vindo se instalar. As outras montadoras da região também estão atraindo fornecedores para cá. Então tudo isso vem alavancando ainda mais o desenvolvimento da região, e consolidando no Sul Fluminense essa cultura da indústria automotiva. Só nesse nosso polo vão ser gerados 800 empregos diretos. Música Em 2007 para cá, Resende e a MAN teve um grande desenvolvimento. Nós aumentamos a nossa capacidade de trabalho, nossa força de trabalho, em mais de 30%, gerando aproximadamente 1.500 empregos. Se você contar que essas pessoas estão de transporte para vir até aqui, por cima de alimentação e outras coisas, a quantidade de empregos indiretos gerados é muito maior. Música O principal papel do governo do estado é fomentar a vinda de empresas automobilísticas para cá, garantindo a infraestrutura e nos auxiliando no aspecto de formação de mão de obra. 99% da nossa mão de obra vem da própria região. Só andar pelas ruas a gente observa o desenvolvimento da região, com a melhora da condição geral de infraestrutura das cidades. Música O crescimento da região está ligado muito a isso, a capacidade industrial que a região tem, as cidades vizinhas e principalmente a Resende, que é o maior polo industrial aqui. Música Depois eu fui promovido a inspetor de final de processo. De 2007 para cá eu pude comprar a minha casa, né? Eu não tinha carro, também tenho um carro agora. Eu fiz um curso de pós-graduação, e no momento estou estudando inglês. As oportunidades estão aí na região. Tem empregos e tem expectativa de você crescer uma carreira aqui dentro. Música Música Música